Alô amigos do Ronda na TV, eu estou na Lagoa Juparanã, uma belíssima lagoa, uma das principais do Brasil e com uma beleza fora de série. Veja que ao fundo tem a nossa famosa Ilha do Imperador, com uma grande história, uma história muito vasta tem essa Ilha do Imperador. E eu vim aqui hoje atacar um dos problemas que existem na Lagoa Juparanã. Ao meu lado, o biólogo Luciano Cabral vai participar desse primeiro bate-papo do Ronda na TV. Mas eu também quero mostrar, nosso cinegrafista vai mostrar ao fundo, são várias áreas aproveitadas pelos linharenses, áreas particulares, de praias. São muitas praias que nós vimos no entorno dessa Lagoa Juparanã. Mas para quem conhece bem essa lagoa, quando nós olhamos a lagoa ao longe, nós vemos a lagoa refletindo um azul muito bonito, não é verdade? Mas hoje, dê só uma olhada no que nós encontramos. Uma cor não azulada, mas uma cor esverdeada, que revela um grande problema, que pode comprometer essa água para o consumo humano e principalmente para o banho. O biólogo Luciano Cabral vai nos falar a respeito disso aqui. Luciano, um problema grave e que tem como ser combatido? Sim, José. É um problema de poluição, na verdade. É a grande quantidade de matéria orgânica, de nutrientes que são direcionados para a lagoa. Então são vários contribuintes, são várias causas que vêm contribuir para que aconteça essa multiplicação exagerada de algas na lagoa. Mas isso acontece sempre? Sempre foi constatado isso aqui? Ou exatamente nesta época é que nós estamos vendo essas algas? Olha, isso vem sendo agravado a cada ano. Então há dois anos que isso vem acontecendo com uma frequência muito grande. É claro que nós também estamos sofrendo uma seca severa, mas além disso nós temos um estresse hídrico, nós temos contribuição muito grande, ou seja, diminuiu o aporte de água, mas aumentou, ou pelo menos continuou, mesmo a quantidade de aporte de matéria orgânica, de nutrientes como, por exemplo, agrotóxicos, psicultura, enfim, carga orgânica mesmo de lançamento, clandestino, desgoto. São várias cidades que nós temos aqui ao longo da Lagoa de Paraná. Nós temos o Rio São José também que contribui e passa por vários municípios que jogam ali seu esgoto in natura. Então tudo isso vai se somando e no final nós temos esse resultado, que não é um resultado bom, é um resultado ruim. Pois é. E a Lagoa de Paraná, gente, não pode morrer. Nossa negrafista vai mostrar o entorno aqui, que são várias plantações. Nós vemos aqui muitas plantações e muita gente utiliza essa água também para irrigação. E que na verdade, Luciano, isso configura em um outro problema para a nossa sociedade na questão de preservação da Lagoa de Paraná? É verdade. É um recurso natural. E como tal, ele deve ser usado de forma inteligente, de forma consciente. As pessoas, quando vão construir a sua casa, a sua área de recreio, eles querem construir muito próximo da água, mas isso também é ruim, porque nós temos uma dinâmica. Isso aqui é um corpo de água que existe uma dinâmica. O nível dele não é o mesmo durante o ano todo. Então nós temos períodos de cheia, períodos de seca e se você constrói muito próximo da água, você está propenso a receber uma cheia e ter um prejuízo. Além disso, a retirada dessa água não pode ser de forma desordenada. Existe uma legislação. Então quando se vai fazer a retirada ou a captação de água para N usos, deve-se fazer o estudo. Tem que se ter uma outorga. Essa outorga é expedida pela AGER, que é a Agência Estadual de Gestão Hídrica. E ela sim que é o órgão capaz, competente para dizer o quanto se pode e o quanto pode ser retirado de água da Lagoa. Porque senão acontece o que a gente está vendo hoje. Nós estamos em um período de seca. Além disso, nós estamos sofrendo a retirada, a drenagem da Lagoa de várias captações clandestinas. Esse é um problema que a AGER, o IEMA, tem investigado e não pense que a impunidade ela é perpétua. Um momento, eles vão chegar, eles vão requerer autorização. Tem, se não tem, e vão fazer a autuação. Então, aqueles que necessitam de retirar água da Lagoa, de captar água, seja para agricultura, seja para desidentação animal, eles devem sim procurar essa agência e ali fazer o requerimento que eles vão dar todo o critério de captação de água. O quanto que pode ser retirado naquele local, naquele momento. Pois é, gente. Agora o grande detalhe é o seguinte. Mesmo com toda essa abundância de água, a gente olha para um lado, olha para o outro e vê muita água ainda na Lagoa de Paranã, o nível da Lagoa baixou em cerca de um metro do seu nível normal. Isso é visto nas praias espalhadas aqui por toda a região. Agora, para a gente fechar e voltar lá para o estúdio, que eu preciso colocar o terno para recomeçar o Ronda depois dessa primeira abordagem, eu quero perguntar para o Luciano o seguinte. Tem praia interditada por causa das algas? Não. Como a Lagoa é um ambiente só, existe uma dinâmica muito grande. Hoje nós estamos aqui num momento único. A Lagoa está sem vento. Nós estamos com nada de vento aqui. Então a Lagoa está sem ondulação nenhuma. Então isso causa uma aceleração na multiplicação das algas e por isso que nós estamos vendo um afloramento hoje. Mas o que deve ser feito é quando a pessoa chega para fazer uso da Lagoa, da praia, vai tomar o banho dela, ela deve observar. Se ela perceber que a água está com um aspecto diferente, odor diferente, se ela consegue perceber bolinhas verdes na água, isso é sinal de uma afloração de alga. Ou seja, a alga está em grande quantidade naquele local. Então a pessoa não deve fazer uso naquele momento, naquele local da água. Porque pode causar irritação na pele, pode causar uma série de problemas dependendo da sensibilidade da pessoa. Então nós indicamos que a pessoa, antes de entrar na água, ela chega e observe. Se tiver alguma característica diferente do que ela está acostumada, ela não entra naquele momento. Ela aguarde para que ela possa guardar a integridade do seu corpo. Pois é, então vale o alerta. Lembrando que captar a água de forma clandestina e irregular é crime. E nós falamos de vários crimes aqui no Ronda, na TV. Mesmo que a gente tenha que deixar o estúdio e vir aqui nessa paisagem tão bonita que muita gente ainda não aprendeu a preservar. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. É isso. Está vendo como eu sou rápido? Cheguei, gente. Sejam bem-vindos. Vamos começar bem mais uma semana. Semana de muitas orientações. Uma semana considerada santa para muitos. Uma semana considerada de grande expectativa também. E a gente só agradece a audiência de vocês, viu? Ó, daqui a pouco eu vou falar sobre mais uma operação da polícia. Foi aonde? Foi no bairro Aviso, não é? No bairro Aviso, a polícia levou para a cadeia um casal que estava traficando por lá. Daqui a pouco eu tenho essas informações. Agora, eu já tenho dito aqui que o Honda não é meu, não é da rede sim. É seu, na verdade. Então você faça o uso dele. Tem gente até tirando selfie e mandando para mim. Abre aí, dona Creuza. Dona Creuza disse o seguinte, eu vou te provar que eu sou o seu telespectador todos os dias. Ela tirou uma selfie e mandou para nós. Ela só está querendo provar que ela está vendo o Honda todos os dias. Dona Creuza, muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado pelo seu carinho, 9850-6060 é o WhatsApp do nosso programa. Agora, tem outras pessoas, pode voltar aqui para mim, que elas se utilizam dessa ferramenta para denunciar. E há flagrantes que chegaram agora há pouco, não é? Coloca lá os flagrantes para mim. Moradores denunciando. Olha o rapaz, gente. Isso aí não pode, ó. Essa é uma parte reservada para o pedestre principalmente. E o rapaz, o ciclista também. E o rapaz simplesmente foi lá estacionar o carro dele num local que não pode. É proibido. Dá multa de trânsito, inclusive. A sorte dele, eu não tenho informação, dando conta de que ele tenha sido multado, não é? É na Luiz Cândido Durão. Estou percebendo muito bem aqui. A Avenida Luiz Cândido Durão, que dá essa vazão aí para o Conceição e o BNH, não é isso? Então, fique ligado, hein? Tem gente tirando selfie do seu carro estacionado numa área totalmente irregular. Não pode, né? Tem outro aí? Tem outro flagrante? Pode mostrar. Pode mostrar. Os flagrantes que estão chegando via WhatsApp. Daqui a pouco eu vou mostrar, não é? Daqui a pouco eu vou mostrar. E você pode participar conosco. 9850 6060 é o número do WhatsApp do nosso programa. Ó, daqui a pouco a polícia fez mais uma operação e levou pessoas que estavam associadas para o tráfico de drogas para a cadeia. Eu volto já com essas informações. Vamos lá, então, com o Ronda na TV e falando de polícia. O setor de polícia passa por aqui. Aliás, nós acompanhamos todos os dias essa movimentação policial. E olha que a polícia tem mais uma contabilidade importante para fazer. Porque um casal estava traficando, de acordo com a polícia, traficando no bairro Aviso. Só que a casa caiu. A polícia recebeu informações dos próprios moradores e o casal foi parar na cadeia. Eu tenho as informações, o que a polícia disse, como é que ela chegou até lá. Põe no ar. A correria no bairro Aviso era para prender um casal acusado de comandar o tráfico de drogas na região. Viaturas policiais se deslocaram para o bairro com informações que colocavam Carla Conchavo dos Santos e o companheiro dela, que atende pelo prenome de Marcelo, na cena do crime. Quando a polícia chegou à casa do casal, um homem saiu correndo e isso chamou a atenção dos militares, como a própria polícia confirmou. O rapaz, como eu estava dizendo, que veio até o portão, ele não era aqui da nossa cidade, ele estava em um carro lá. E quando ele correu para dentro da casa, nós fomos, prosseguimos atrás dele. A casa é da filha do carro, da Carla. E quando nós entramos na casa, ele correu para a varanda, acredito que deva ter jogado algo lá nos fundos da lagoa, que nós não conseguimos pegar, mas conseguimos pegar essa quantia de dinheiro, 3.369 reais, que com certeza é dinheiro oriundo do tráfico. O mesmo já tem passagem, o tráfico, demos voz de prisão ao mesmo e juntamente com a dona Carla nós conduzimos para cá. Mas diferente das últimas prisões feitas de traficantes, a polícia encontrou na casa uma outra ação criminosa. Animais irregulares, sem registro, foram apreendidos. Se tratar de animais silvestres e eles não terem registro e nem anilha, isso configura também crime ambiental. Diante dos fatos, nós tivemos que trazer aqui para o DPJ e fica a cargo agora do senhor delegado as providências e a sequência aí. Foi um duro golpe contra os traficantes que agem na região. Só esta droga apreendida renderia valores próximos de 30 mil reais, além dos mais de 3 mil reais apreendidos. Também foram apreendidos crack e cocaína entre os entorpecentes, celulares e até uma moto foram deixados na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Trouxemos os celulares aí para podermos estar aí mapeando, analisando, verificando até que ponto eles prosperam nesse tráfico aqui na cidade. Porque segundo ela, ela disse que ela só trafica com peso aqui na cidade. Pois é, e aí eu digo que esse casal, o homem foi levado para onde? Foi para Aracruz. A mulher foi levada para Colatina, o único presídio do norte do estado. Para mulheres está em Colatina, por isso ela foi levada para lá. Agora a polícia teve vários resultados positivos com relação a essa história de luta contra o crime, principalmente do tráfico de drogas. Mas a Receita Federal também entrou em cena no estado do Espírito Santo. E aqui no Espírito Santo, títulos falsos estavam sendo vendidos. Só que a Receita descobriu. E aí teve gente presa. Eu tenho as informações da Operação Pirita. É esse o nome mesmo da Operação da Receita? Operação Pirita. Põe no ar. Mais de 200 empresas capixabas estão na mira da Receita Federal. Elas são investigadas pela compra de créditos falsos da dívida pública para o pagamento de tributos. As fraudes começaram a chamar a atenção em 2013. Os títulos eram oferecidos por empresas de consultoria de São Paulo e negociados com preço até 25% menor do que o valor das dívidas das empresas. A empresa que deve, por exemplo, que deva 100 mil reais, negocia com esta empresa de consultoria um valor de 100 mil reais e por ele paga 75 mil. Ou seja, um valor, um deságio de 25 mil. Para a empresa que está adquirindo isso, isso se apresenta vantajoso. Mas na realidade isso é um engodo, é um embuste, é uma enganação. Porque estes créditos não existem, não podem ser opostos ao Fisco Federal para o pagamento de tributos. De acordo com as investigações, as consultorias recebiam procurações das empresas. Com esses documentos, as declarações originais dos contribuintes junto à Receita eram adulteradas. Os débitos eram zerados, mas na verdade as dívidas não haviam sido pagas. A Receita Federal não aceita, por determinação legal, pagamento de tributos com a utilização de qualquer título público ou de supostos créditos junto à Secretaria do Tesouro Nacional. A operação foi batizada de Pirita e faz referência à pedra conhecida como Ouro de Tolo. A expectativa é recuperar mais de 100 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos. As empresas envolvidas nas fraudes podem receber multa e até ficar impedidas de participar de licitações. Os responsáveis podem responder criminalmente na Justiça. O delegado não descarta a possibilidade de participação de escritórios de contabilidade nas fraudes e orienta. Em caso de dúvida no pagamento de tributos, a melhor saída é procurar a Receita Federal. Eu gostaria de deixar uma alerta aos empresários, de modo especial aos pequenos e médios empresários que sabemos não possuírem em geral assessoria jurídica ou contábil o tempo inteiro, que lhes possa acautelar sobre essas fraudes. Em se tendo dúvida ou se recebendo qualquer proposta acerca do que é que estamos aqui falando, procurem a Receita Federal para ter a melhor orientação. Na página da Receita Federal, na página da Secretaria do Tesouro Nacional, da Procuradoria da Fazenda Nacional, há uma cartilha intitulada cartilha antifraude, com títulos públicos antigos, que se presta ao esclarecimento exaustivo ao contribuinte relativamente a essas fraudes perpetradas aí pelo Brasil e que aqui no Estado do Espírito Santo teve um incremento nos últimos tempos. O impressionante é que a coisa está tão feia para o empresário. São muitas perdas, não é? Não vende quem lida com venda. Muita gente da construção tendo problemas e aí tem gente que vende títulos falsos. É mais ou menos assim que acontece o negócio. Gente dando golpe no momento de crise. Já me disseram uma vez que tem muita gente que ganha dinheiro na crise. Agora, desse jeito, não, né? Cláudio Lires, um abraço para vocês aí, Nova Esperança e Bairro Aviso estão lá interagindo com a minha equipe no WhatsApp, não é? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Daqui a pouco de volta. E a falta de água, hein? Que nós falamos aqui tanto disso na semana passada. Linhares com grandes recursos hídricos. Olha que contraponto. Linhares com grandes recursos hídricos. Hídricos, diferente de outros municípios e lidando com falta de água. Aí é brincadeira, não é? Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso também no Ronda. Volto já. Gente, nada melhor que começar essa segunda-feira tendo água para tomar banho. Não é verdade? Você tem água aí na sua casa para tomar banho? Principalmente o bairro Interlagos. Eu recebi aqui na semana passada o presidente da Câmara, Miltinho Colega, que me disse, ó, não tem água lá em casa para tomar banho. É, ué, não tem. Mas hoje a situação já está resolvida. Mostra lá imagens. Nós relatamos muito esse problema e essa imagem se repetiu demais. Pessoas procurando alternativas para ter a água para consumo humano. Tomara que não se repita, não é? E o que foi apresentado é que adutoras acabaram se rompendo. O que eu não entendo aqui é por que as adutoras resolveram se romper, todas elas no mesmo momento. Porque foram várias. No bairro Shell, a adutora se rompeu. Aí vai no bairro Interlagos, a adutora também se rompeu. Alguma coisa está acontecendo, né, gente? Tomara que isso não aconteça. Que isso não se faça. Não se faça um trabalho paliativo. O que é isso para você que não entendeu? Ah, consertei hoje, mas pode estourar amanhã. Tomara que isso não aconteça. A população já não pode mais ficar lidando com um negócio desse. Eu comecei o programa hoje mostrando um grande recurso hídrico que nós temos chamado Lagojo Paraná. Mas não é só isso não. Nós temos Rio Pequeno, onde tem captação de água lá. E tem outros também. Não justifica, né, um lugar que tem mais de 60 lagoas, viver agora, mesmo com toda essa longa estiagem, uma falta de água. Seguramente não justifica. Tomara que esse trabalho do SAAI realmente, ele se cauterize dentro de acertos, em cima de acertos. Para que aí sim nós possamos chegar aqui e dizer o seguinte, ó, está funcionando, hein? Está funcionando a contento. Sinceramente eu não posso entender isso. As adutoras passarem a se romper, todas elas no mesmo momento. Aí já não dá para entrar na minha cabecinha aqui, né? Ô gente, sabia que racismo é crime? Olha só o que aconteceu na grande vitória. Alguns menores estavam entrando em um shopping. A bagunça aconteceu quando dois menores, negros, tentaram entrar num shopping. E aí foram barrados. O pai dessas crianças acusou a direção do shopping de racismo. Não podia entrar. É o que disse a direção do shopping. Menores não poderiam entrar. Mas alguns outros menores entraram e eles não eram negros. Aí dois menores negros tentam entrar e são barrados. Virou caso de polícia. Veja essa história no Ronda. As imagens do circuito interno do shopping que fica em Cariacica mostram os adolescentes sendo barrados pelos seguranças logo na entrada. Os meninos só conseguem entrar depois que o pai de um deles chega ao centro de compras. Eles iam assistir um filme junto com o meu outro sobrinho que estava vindo de longe. E eu adiantei eles, deixei ele no shopping, lá na entrada do shopping, na portaria de trás. E vim embora me arrumar que voltaria também para lá mais tarde. Foi quando meu filho me ligou alegando que os seguranças barraram os dois de entrar. Não deixaram eles nem entrar na escadaria do shopping. Falando que tinham a liminar, proibindo todo de menor entrar se não fosse acompanhado pelos pais. O caso aconteceu no dia 28 de fevereiro. O delegado responsável pelas investigações disse que há indícios de discriminação. Nós chegamos à conclusão de que não há um critério objetivo que subsidie a atuação daqueles vigilantes do segurança e a própria atuação dos representantes do estabelecimento comercial. O que há na verdade são indícios de discriminação. Ou seja, há um tratamento diferenciado para algumas pessoas. Umas são impedidas de entrar, outras não. Diante das imagens e com base nos relatos das vítimas, a polícia concluiu o inquérito. Quatro pessoas foram indiciadas. Um superintendente, dois vigilantes e um supervisor de segurança. Os nomes não foram revelados. Na época, o shopping havia conseguido uma liminar na justiça para impedir eventos como os chamados rolezinhos. No documento, os vigilantes deveriam abordar jovens com objetos suspeitos. Mas, para o delegado, o estabelecimento descumpriu a liminar. A decisão judicial trazia uma série de hipóteses em que poderia haver a atuação dos vigilantes. Exemplificando, na hipótese da pessoa trazer consigo máscaras, trazer consigo tocas, trazer objetos cortantes, mochilas, bolsas. E nós verificamos através das imagens. Facilmente constatamos que nenhum daqueles adolescentes trazia nenhum desses elementos, nenhum desses objetos, elencados na decisão judicial. Se for comprovado o crime de discriminação, o shopping poderá ser multado e até ter suas atividades suspensas. O meu filho é um atleta de kickboxing, ele é campeão brasileiro, campeão estadual. Ele é inspiração para os jovens daqui do país e do mundo, né, que já foi para o Campeonato Sul-Americano aí com a gente. O meu outro sobrinho, ele pratica a arte marcial, ele é bem visto na escola, no bairro. É uma inspiração, mas chega aqui dentro do seu bairro, dentro do shopping, lá na sua cidade, ele é tratado assim. Para fechar o Ronda, eu defendo uma boa investigação nesse caso. Agora, racismo, nos tempos de hoje, principalmente é crime, é um crime nojento, é uma prática nojenta que também precisa ser combatida a contento. Não estou dizendo que foi praticado, não. Eu já estou defendendo uma boa investigação e se provar da culpa, que os responsáveis vão parar sim na cadeia. Gente, com essas informações, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá. Tchau, tchau.